O Hospital Getúlio Vargas implantou o Laboratório do Trabalhador para realizar consultas no turno da noite voltado para trabalhadores que ficam impossibilitados de ter o atendimento durante o dia. Nos primeiros quatro meses deste ano, já foram realizadas mais de 1.800 consultas para muitas especialidades médicas. Na noite de ontem, Dona Raimunda foi atendida no Ambulatório Azul do Hospital HGV. Última consulta com o anestesista, antes de fazer na próxima sexta-feira uma cirurgia de vesícula. Ela está ansiosa, com boa expectativa e gostou do atendimento noturno oferecido por aqui. Desde que eu comecei a vir para cá, está dando tudo certo, meus exames tudo direitinho, e com fé em Deus, em nome de Jesus que vai dar certo, sexta-feira eu me opero. Esse serviço noturno no Ambulatório Azul do HGV foi implantado em maio. Quase duas mil consultas já foram realizadas, com 16 especialidades diferentes. Cardiologia, fisioterapia, cirurgia plástica, cirurgia vascular, ortopedia, oftalmologia. São algumas das especialidades. As consultas ocorrem de segunda à quinta, das seis da tarde, às dez da noite. Para ser atendido no Ambulatório, o paciente faz primeiro uma marcação nos postos de saúde de Teresina ou de outros municípios do Piauí. A iniciativa principal da Secretaria de Estado da Saúde é facilitar o atendimento de pessoas que nem sempre conseguem tempo para realizar consultas médicas durante o dia. O funcionamento desse turno garante, no caso, ao paciente uma oportunidade de ser atendido em um outro turno onde ele não tem a oportunidade de ser atendido pela manhã e tarde. Então, assim, a aceitação tem sido considerável, os pacientes têm comparecido ao atendimento. Portanto, eu acredito que eles estão satisfeitos. O Wilson faz sessões de fisioterapia no Ambulatório Azul até o final do mês. Está satisfeito com os resultados no tratamento e com o atendimento em geral. Estou gostando do atendimento lá porque o horário também, para mim, só dá esse horário mesmo, de seis horas, porque esse horário, da manhã até cinco horas, eu trabalho fazendo serviço extra, sabe? Aí o horário da noite foi o horário melhor para mim. Está saindo satisfeito e sem dor? É satisfeito, graças a Deus. Muito bem, agora a gente vai lá para o Hospital Getúlio Vargas ao vivo conversar com a Gorete Santos. Ela tem mais informações sobre esse novo atendimento, esses quatro primeiros meses. Gorete, já foram de muita procura e a gente veio pela reportagem do Christian que realmente o trabalhador aprova esse horário porque durante o dia muitos deles não têm como chegar a um médico. Bom dia, Gorete. Bom dia, Nátia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. Exatamente. Quantos trabalhadores não têm a possibilidade de fazer a consulta durante o dia? Então, essa sim, uma excelente alternativa. A média tem sido de aproximadamente 450 consultas por mês. Já são quatro meses de atendimento à noite aqui no Hospital Getúlio Vargas. A gente continua tratando desse assunto agora com a diretora-geral do Hospital Getúlio Vargas, Clara Leal está aqui ao meu lado, pode trazer mais informações, inclusive reforçando como é que as pessoas têm acesso a esse atendimento, já que, embora tenha havido uma procura grande, muita gente ainda não tem conhecimento desse serviço à noite. Bom dia. Bom dia. Na verdade, esse ambulatório no horário noturno, ele segue a mesma rotina do ambulatório diurno. Ou seja, como são especialidades médicas, é necessário que um médico clínico ou médico de saúde da família dê o encaminhamento. Esse encaminhamento é marcado através das unidades de bairro aqui em Teresina, que reside em outros municípios. Essa marcação é através da Secretaria Municipal de Saúde daquele município. A nós cabe apenas realizar a consulta e agendar o retorno, porque para cada consulta o usuário tem direito a um retorno. Esse retorno não precisa voltar para enfrentar a fila, ele é agendado no próprio ambulatório nosso. Bom, pelo menos já desburocratiza esse atendimento do retorno. Há um limite de pacientes por dia, de acordo com cada especialidade, doutora Clara? Isso, por determinação da Secretaria de Saúde do Estado, isso seguindo a portaria do Ministério da Saúde, em cada turno de atendimento o médico atende 16 clientes. Isso independente de qual seja a especialidade médica. São 12 de primeira vez e 4 retornos. Bom, quais são as especialidades que já estão disponíveis? Veja bem, o Hospital Getúlio Vargas, ele tem hoje 32 especialidades médicas, atendendo no ambulatório, atendendo no hospital, na parte de internação, de cirurgias, etc. Para esse ambulatório do trabalhador, que nós iniciamos em maio, nós temos nesse momento 11 especialidades. Nós temos ginecologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia vascular, cirurgia plástica, urologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e mais duas, que no momento eu não recordo. A nossa tendência é negociar com outros profissionais para que a gente vá aumentando essa oferta, porque não temos interesse de reduzir a oferta do dia, porque a do dia já é um número muito grande. Só para terem uma ideia, o Hospital Getúlio Vargas oferta por mês 10.400 consultas nas diversas especialidades, sem incluir esse ambulatório do trabalhador. Com esse ambulatório do trabalhador, a nossa oferta passa a ser em torno de 10.800. Como nós percebemos que está tendo uma boa aceitação por parte da população, principalmente da classe trabalhadora, que é a classe mais contemplada, foi por conta dessa classe que, de fato, o Secretário de Saúde nos incubiu dessa missão, a nossa tendência é negociar com mais profissionais de outras especialidades para que a gente possa aumentar essa oferta para a população. Quero agradecer, então, a diretora-geral do Hospital Getúlio Vargas, Clara Leal, pelas informações, trazendo esse serviço que é tão importante, Nádia, ampliado agora para o turno noturno.